Fala pessoal, tô aqui na plantação de motos do Vovô Jura, eu tava falando com ele agora, ele mesmo disse que era a plantação que era minha, viu? Então, a plantação agora é minha, não é mais o Vovô Jura não, né não, senhor Maurício? Hein, senhor Maurício? Eu gosto de prato mais, senhor. Beijo, Mauro, seu lindo. Ó, plantação agora é minha, não é mais o Vovô Jura não, tá? Se a plantação é minha, usa o fruto meu, mas aí é deles lá, tá bom? Mas o fruto é meu. Sim, ô seu lindo. O João Toledo vai começar a mandar as periquitas pra você lá, viu? Ô, Joca, beijo, Joca, ele gosta, bicho, eu soube que você gosta, Joca, eu quero deixar claro aqui, sério, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, sabe o que eu acho legal do João Toledo? É um sério mesmo, é que ele acha engraçado, gente, ele leva isso na boa, ele não fica chateado com nada, eu soube que ele fica, é você, tá, Joca, que ele não fica chateado, ele leva na esportiva, isso é que é legal, sabe? Ele não tem que levar na esportiva, isso é uma brincadeira sadia, não é brincadeira ruim. Não, mas eu puxo a orelha dele dizendo que os preços ele tem que continuar fazendo essas promoções aí, né, Joca? Porque, bicho, as motos da JTZ, da Suzuki, são motos confiáveis, não quebram, confiáveis e de qualidade. Só, eu vou mostrar pra vocês quando a gente começar a chegar ali nas motos de baixa cilindrada, pra vocês verem o acabamento que é bom. Não tem como você chegar, você agora espectador, dizer assim, ah, a moto tem um acabamento ruim. Não tem, não. O acabamento é muito bom, tá? E é padrão das japonesas. Mas é, por exemplo, a JTZ, que no caso é a representante da Haujoi. A Haujoi, gente, há mais de 17 anos que produz as motos da Suzuki de baixa cilindrada. Exatamente. Dessa vez não veio com a marca Suzuki por conta de valores, porque ia entrar o Royalty da Suzuki que está mais alto. Então, acontece o quê? Pô, em vez de botar a marca Suzuki, só mudar o emblema, porque não muda nada na motocicleta, só mudar o emblema de Haujoi pra Suzuki, ia pagar 30% a mais de Royalty. Então, gente, aí, João Toledo joga com a expertise dele, pô, não vale a pena ele jogar 30% em cima do valor, em cima da motocicleta. O preço iria pra onde dar uma moto dessa? Pois é. Então, ele manteve o WJ, que é o da Haujoi, e manteve o preço mais em conta. E as motos continuam com a mesma qualidade, gente. A Bergman, a IES, a GSR 125, a 150, a Intruder. Tudo Haujoi. Tudo Haujoi, tudo fabricado pela Haujoi. Entendeu? Não é só montagem, gente, é fabricação lá na China, tá? As motos grandes, não. As motos grandes têm a fábrica própria no Japão. Aí já é diferente, ela já sai da fábrica com a marca japonesa, com a Suzuki, tá? E aí, só pra fechar esse lance, João, que é um beijo pra você, obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho de toda a equipe da JTZ, da JToledo do Brasil. Tô falando sério, sabe, gente? Mesmo fazendo essa zoeira aí com o Joca, que é sério, tá? Quando eu puxo a orelha dele falando dos preços, é sério. Pra manter os preços legais, pra ser competitivo no mercado, porque o produto é bom. Mas eles são muito carinhosos comigo. Tanto o pessoal do marketing, na Camura, sua linda, um beijo. O pessoal do jurídico, que eu já lidei quando eu fiz aquele vídeo do chamamento de recall da Chopper Road, lá, alguns anos atrás. O pessoal de engenharia também. Manda um beijo a todo mundo da JTZ, tá? De verdade, tá, gente? E é isso que é legal. O cabra, ele não tem medo de um patrocinado chamar a atenção dele. Então, parabéns aí, viu, Joca? Você sabe que eu tenho muito carinho por você, mas eu vou continuar te chamando de Joca aqui. E, ó, você, meu inscrito, deixa aí nos comentários um beijo pro Joca. É sério, manda um beijo pro Joca. Bora, Lucien, vamos lá falar das grandonas? Bora. Gente, ó, a Suzuki continua com promoção, tá? Faz que eu vou lá pra frente, vai. Vai, tô pelas mãos. Aí você vai levar uma de graça mesmo pra você, viu? Vai. É mesmo? Vai. As mãos continuam com promoção, gente. A única moto que não tá na promoção, por enquanto, é a Rayabusa, tá? Porque foi recém-lançada. Ah, pão. É. E não tem um estoque tão grande na montadora. No caso aqui, a Isred 1000 é a GSX-R1000R, tá? É a top de linha. Top mesmo, topzera, né? Então, essa moto, ela tá com um bônus de 8 mil reais. Então, é uma moto que tava pra 120, 900. Ela tá saindo agora pra 111, 900. Mas é um bônus só pra vista ou se o cara financiar também não é bônus? Não, não. Financiamento. Se quiser botar no cartão de crédito 100%, pode. Só basta no cartão de crédito ter limite, né? Legal. Mas o resto aí faz. A gente que não tem limite no cartão, não. Ela só não entra essa promoção justamente pra o consórcio, tá, gente? Mas isso aí, pagamento à vista, cartão de crédito, financiamento. Se tiver uma carta de crédito de outro lugar também, pode me trazer que a gente recebe. Eu já ia falar um negócio aqui. Eu esqueci que eu tô aqui no patrocinador. Quando ele falou de consórcio, eu falei, mas também... Cala a boca, essa é a púrbida. Antes que ele me queime aqui, viu? Não, não. Mas no patrocinador tá valendo tudo. Tá valendo tudo que vocês quiserem aí. Viu, gente? Aí, a Israel de Mil, carinhosamente chamada por todos, de 120, 900, ela tá saindo por 111,900. A Rayabusa permanece com 126,500. Rapaz, essa tá linda, viu? O Rayapão. Comprar pão quentinho, galera. Mas até desculpa que ela tá empoeirada, meu amigo, porque a gente tava fazendo um pouquinho de obra aqui e aí tá meio empoeirada. Tá linda, tá linda. Não dá nem pra perceber, gente, a poeirinha. Mas é o seguinte, tá linda e essa cor aí eu compraria fácil, mesmo... Eu não sou muito fã de vermelho, não. Mas é um bordô, né? É um bordô, né? Na verdade... É porque tá batendo a iluminação aqui. A câmera tá pegando como se fosse um... Um vermelho? É, não, não. Um rosa, algo assim. Mas não é não, tá, gente? É um bordô mesmo. É uma tonalidade de vermelho puxado mais pro vinho. É. Realmente chega próximo de um bordô. Tá linda, gente. Tá linda mesmo. Olha, Deus me abençoe pra que um dia eu possa ter uma... Uma arraia-pão dessa pra comprar pão quentinho. E, gente, é sonho, né? Eu sempre quis ter um caminhão desse. É, e ela vem com tecnologia mais avançada também. Leitura da amortecimento de direção. A amortecimento dela da dianteira. Tá fazendo a leitura muito boa do asfalto. ABS, controle de tração, potência. E é um esporto de touring, né? Muito confortável pra viagem. Ela tem uma programação de inclinação de curva também, que é muito... Ajuda, facilita na pilotagem da motocicleta. Tá quanto essa aí? Essa tá R$126,500. Essa não tá na promoção, né? Não, a Rayabusa foi a única que não entrou na promoção. Mas tem canelada se o cara pagar a vista? Rapaz, vem pra cá pra gente conversar. Tá bom. Dá canelada, Fih. Paga a vista aí, passa no cartão. Dá aquela canelada vista aí no cartão. Vem que a gente dá um jeito. Cartão de crédito, a gente trabalha até 18 meses com juros da máquina ou o crediário do próprio cartão de crédito. Aí pode ir até 36 meses com juros do cartão. Tá. Vamos pra próxima? Eu sou tão tiozão que eu fiz... Olha o movimento que eu fiz no cartão. Depois eu tenho que mandar lavar a moto que tá babando em cima da moto. Não passa mais cartão assim, gente. Agora é assim, ó. Vamos lá. Essa aqui é a que eu tenho, né? Essa aí é igual a sua. Só que o modelo mais novo, 2022, 2023. Existem cores novas, tá, gente? Se você for no site da Suzuki, suzukimotos.com.br, vocês vão lavar a V. É quase um all black, né, cara? Só a roda que... E esse detalhe da roda junto com o adesivo do tanque... É, cara. Pô, mudificou a cara da moto. Que porra linda. Pra quem gosta de moto preta, ela tá fantástica. Tá linda. Que porra linda mesmo. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de moto preta. Posso agora dar o meu relato de proprietário? De todas as motos aqui... O senhor já deu uma parada ali. De todas essas motos aqui nessa plantação. E eu vou cravar isso, tá? É a mais durável, a mais confiável. Eu sei que nenhuma delas aqui dá pau, quebra, se fizer manutenção preventiva. A gente sabe que o Suzuki é bruta, né? Mas, cara, esse projeto é o melhor projeto que a Suzuki fez, cara. Na verdade, é um motor que já é credenciado há um tempo, né, Chico? Gente, é um motor que todo mundo conhece. É um motor derivado do motor da TL1000, né? Exatamente. Mais de 20 anos. Isso. Mas esse motor, ele não quebra. Não dá pau, velho. Manutenção, custo-benefício da moto é maravilhoso, velho. Tenho a minha há três anos, nunca chamei garantia. Não vai precisar porque você cuida da moto, gente. Mas, velho, nem usando a moto, eu já tive motos que eu usando, eu tive que acionar a garantia. E moto premium, tá? Eu tive. Eu vou até dizer a marca, Harley. Você sabe que eu tenho a Harley, tive que trocar a peça da Harley em garantia. E eu comprei essa em outubro, aqui, outubro de 2019, e a Harley foi em novembro de 2019, ou seja, um mês depois. Bem logo mais. A Harley eu tive que acionar a garantia, duas vezes. E aqui, nunca. Você torna chato um negócio desse, é complicado pra gente falar. E as pessoas que é a mesma quilometragem. Exatamente a mesma. A gente pode falar da nossa moto, que é a qualidade que ela tem. A gente vê aqui no dia a dia, inclusive, eu tenho 18 anos de casa, correndo por 19 anos de casa. E a gente vê no dia a dia, cara. A gente vê que a moto não entra aqui pra abrir um motor, por exemplo, fazer um serviço de motor. Só se o cara for muito cupim mesmo, não acontece isso. Se o cara for muito cupim mesmo, miserável, aí essa moto aqui vai pro saco. Mas, gente, difícil. Aí o cara tem que ser muito cupim mesmo. Essa moto aqui tá quanto, senhor? Essa moto também tá em promoção. Ela tava pro 59,950. Ela tá saindo agora pro 56,950. Tá com bonificação de 3 mil. É sério. Agora tá num preço competitivo. Tá num preço competitivo legal. Vocês sabem que quando eu não concordo no preço, eu fico calado. Mas quando ela vem num preço competitivo, aí fica legal, cara. Exato. Agora ela tá no jogo. Ela já tá com frete de fábrica aí nesse valor, tá, gente? Já tá no frete. Já tá no frete. Ela não até é mais acréscimo de frete aí nesse valor que eu tô lhe dando, não. Galera, vamos aproveitar. Até dia 30 de dezembro, tá? Você que quer comprar, recebeu o 13º, quer comprar uma Vestron, essa é a oportunidade. Porque agora tá num preço bem competitivo mesmo. Joca, continua aí nessa promoção que tá legal, viu? Legal mesmo. Essa moto aí, gente, é moto pra você ficar 10 anos, 20 anos. Se você não quiser trocar de moto, pode ficar com essa moto aí. Tem clientes que chegam aqui na dúvida, realmente, e perguntam pra gente. Lúcio, se você fosse ter uma moto, já com certeza tem tempo de bagagem de moto também, eu falo, se eu tivesse com grana agora atualmente, que eu pudesse bancar uma moto grande pra eu viajar, seria Vestron 650 de olho fechado. Então, tem vários relatos de mecânicos que eles falam que esse é quase um projeto perfeito da Suzuki. É muito bom. Porque não quebra. Os mecânicos que mexem nessa moto, tu falou mecânico de moto de alta cilindrada, média alta, né? Eles falam que esse projeto é um projeto que é muito bom e não quebra. Não dá dor de cabeça. Às vezes, chega um cliente aqui e pergunta se a moto foi feita errada. Se a moto não quebra. Ela fala, não, não, não. Ela foi feita certinha, viu? E aproveita, tá, gente? Tá num valor interessante. Vocês sabem que quando eu não concordo, eu fico calado, mas aqui, ó. Tá bom, né? Exatamente. A moto tá muito boa. E aqui? A Ilvestron 1050, 2022, 2023, recém-lançada também. Já tem mais um tempo de lançamento, mas a gente conta com ela como recém-lançada, tá? Essa moto também tá com bonificação. Ela de R$ 87,900, ela tá saindo por R$ 85,900. Tá interessante pela promoção, tá? Porque o preço normal dela realmente é um preço... Ela o que? R$ 80,00? O normal dela? Ela seria R$ 87,900. E agora R$ 85,900. É uma moto, gente, que também é uma motorização já bem consagrada, né? É uma variação do motor da TL-1000. Exatamente, da antiga TL-1000. Quando eu falo variação, gente, é porque eles melhoraram, tá? Eles aperfeiçoaram o motor. Inclusive peças internas, que ficam com peças com material mais leve, mais resistente, e isso ajuda muito na manutenção da motocicleta. Aquele problema de campana de embreagem acabou, né? Acabou, exatamente. Entraram novas tecnologias embarcadas na moto, piloto automático, ela tem dupla ABS, ela tem assistente de partida. Então ela tem uma série de possibilidades de pilotagem que vai agradar muito a qualquer piloto. Cara, essa moto, eu digo pra vocês, ela entrega o que é necessário. E realmente você não precisa mais do que isso pra uso convencional. Claro que é importante você ter conforto, você ter alguns itens que outros concorrentes têm, mas aqui ela entrega o que é necessário. e eu fiquei impressionado com a qualidade e a potência desse pequeno capiroto. Pequeno não, que não tem nada a ver. É um trator, né? Ela é um trator, uma moto que já vem... Pô, eu lembro da pilotagem que eu tive numa DR-800, cara. Eu tive uma DR-800, cara. Eu tive quatro Tenerê da Yamaha e andei numa 800. A diferença é bruta. Apesar da própria Tenerê 600, você é um trator também. Sim, também. É um trator. Agora, aqui, você vê com a tecnologia embarcada que tem um pouco mais... Ela não tem tanta tecnologia como algumas concorrentes dela, mas eu acho que a tecnologia que tem nela é essencial. Eu curti demais. Nem nada de mais, nem nada de menos. É o essencial pra uma pilotagem justa, uma pilotagem boa, pra quem pega a estrada com confiança, gente. Ela tem modos de ABS, tá? Ela tem... Modo de pilotagem. Modo de pilotagem. Assistente de partida. Isso. Controle de tração. Então, ela vem com uma série de tecnologia agora, né? E aplicada nela, que vão lhe ajudar na pilotagem. Outro detalhe, já vem com protetor de motor e cavalete central. Exatamente. Uma coisa que muitos proprietários de Vestron reclamavam, né? Que não tinha de série. Exatamente. E agora tem de série. E agora tem de série. Vem de série. Na 1.550, tá, gente? A 650, não. A 650 só na Adventure. Que não vem... A única coisa que não vem na Adventure é o cavalete central. Nós estamos pra receber essas remotas aqui também ainda é porque tava em falta na fábrica e a gente tava aguardando chegar. Vamos fechar com... Tem alguma outra grandona aqui? Ou só tem essa? Não, eu só tô com essa no momento. Você vendeu, né? As outras você vendeu, né? As outras vendeu. Ah, pá, que bom, velho. Graças a Deus. O mês passado foi bom. Que bom. Tá, vamos... Eu queria... Já que a gente tá falando de grande vamos falar das usadas? Vamos lá. Gente, era pra falar das menores mas eu tô vendo que tem umas usadas ali que a galera tá de olho. A gente vai emendando. Vamos começar aqui. Tá, vamos as usadas. Essa X-Max chegou... Chegou sexta-feira. Cara, eu tava de olho nela. 2022, 2022. Olha o vovô, eu juro aqui, ó. Essa plantação agora é minha, né? Boa tarde. Usa o fruto meu, né? É, eu tô aqui com uma satisfação muito grande. É bom o Chico tá aqui agora. Eu queria que você filmasse agora, Chico. O negócio ali, ó. Vem aqui, Chico, por favor. Ah, é o quadriciclo. É o quadriciclo. Mais um quadriciclo, Chico. Saindo pra entrega, tá? Bora. Então você tá presenciando um momento histórico. Ah, que legal, jura. Esse daí tá indo pra linha verde. E vocês estão vendendo muito esse quadriciclo, né? Rissum, né? Rissum, é. Rissum é o fabricado... Ele tá sendo entregue pela Suzup do Brasil, né? Isso. Você JTA e a JTZ. É, na verdade, a representação dele é JTZ, tá, gente? E ele é um 400 cilindradas. Ele é 4x2 integral e 4x4. Você só faz transformar ele na pilotagem aqui em cima manualmente, tá? É fácil. O uso é restrito, tá, gente? Não é pra rodar na cidade. É pra condomínio, fazenda, sítio. É, na verdade, é considerado como um produto de força, tá? No Brasil é considerado como um produto de força. Aí aqui tem... Ele já vem com engate. Freio a disco na traseira. Freio a disco na dianteira, certo? Como eu disse, 4x4 e 4x2. Ela é integrada para 4x2. Câmbio CVT automático, tá? Aqui você vai botar primeira, neutro e ré. Sim. Partida elétrica, partida manual também, certo? Ela tem um comando. Aqui a gente vai acionar... A gente aciona o guincho. Esse guinchozinho aqui. O guincho ali, ó. Ali, ó. Ali é o motor. E aqui é o guincho. Tá, tá, tá. Tá certo? Ali não. Ali tá certo, tá certo. Ali é o motor mesmo. Tá. Ali, na verdade, é o carretel dela. Fala, Júlio. O câmbio CVT, Chico, é interessante isso. Porque é igual um carro automático. E pra você que tá numa beira de praia, numa fazenda, você quer andar, às vezes sem sapato, às vezes com uma sandália, não precisa ficar passando no macho igual a carro, na verdade, tá? O que é que acontece? Você bota alguém lá pra frente, ele anda, pega um atoleirozinho, você liga. 4x4, que legal. Se atolar muito, não conseguir sair, você bota o guincho elétrico, o comando do guincho elétrico também é na frente, lá no bidone. Você não precisa descer da moto, né? Só pra amarrar o guincho. Só pra amarrar, é. Amarrar no carro, no ar. E o mais importante de tudo é você não ficar passando marcha. Você tem que estar com uma bota. Às vezes você quer ir na praia, quer ir num condomínio, ou outro, você tem o câmbio do CVT, o câmbio do carro. Legal, legal. E é interessante, esse guincho, ele tem capacidade de peso de 1.400 quilos, tá? Caraca, legal. Então dá pra você ter uma força extra aí, no caso de uma necessidade. E é um... Assim, serve pra lazer, mas também serve pra você trabalhar, né? Gente, muita gente trabalha com ele, que leva pras fazendas, pra trabalhar no arado, pra trabalhar com o reboque, com a carreta, levando material, né? De plantinho. Legal, viu? E detalhe, vou falar uma coisa muito importante. Gente, os quadriciclos são projetados para uma pessoa. Os nossos quadriciclos são projetados para uma pessoa. Às vezes a gente vê pessoas carregando três, quatro crianças juntos. A pessoa tem que se conscientizar que é perigoso, não é um brinquedo. Então é pra uma pessoa só, né? É, eles são... Esse quadriciclo, esse formato de quadriciclo é pra uma pessoa só. É, você vê até que o entre-eixos dele é menor, né? Existem quadriciclos maiores que comportam duas pessoas, mas não é o caso dos nossos atuais. Esse é injetado, né? É, todos são, os atuais são todos de injeção eletrônica. Sendo que existe a diferença. Existem os quadriciclos camuflados, que vem com roda de ferro e roda de liga LED. Aí os preços vão diferenciar. Tem um de entrada, que a gente depois mostra lá dentro, tem um de entrada lá, que não vem com um guinchozinho e é todo na cor vermelha e roda de ferro. Esse é o de entrada da gente. Qual o valor? O de lá que tá lá dentro, o de entrada, a partir de R$ 46,600 até R$ 48,200. Tem que ser emplacado? Não, ele não tem renavão, ele tem numeração de chassi. E a gente tá até tentando ver com os bancos se há posição pra eles fazerem um financiamento do quadriciclo. A gente sai achando, vai ver ainda. Tá, mas olha que interessante. R$ 40,00 e a partir de R$ 46,600. Aí o cara que tem um sítio, uma pequena fazenda, uma casa de praia, ele não precisa emplacar? Não. Não. É interessante, viu? Você não vai ter um licenciamento anual. Aí, no caso, a gente tá, por ele ter numeração de chassi, nós estamos tentando ainda com os bancos se eles vão liberar financiamento pra eles, tá? Legal. Gostei, viu? Jura? Valeu, viu? Valeu, irmão. Valeu. Tá entregando lá no Litoral Norte, é? Litoral Norte. Tá sem mirim. Pronto, aí a galera, tem painel, tá? A gente tá aqui, ó. É, painel de velocidade, tem tudo, tá? Jura, beijo, viu? Um abraço, irmão. Parabéns aí quem comprou, tá? Gostei. Gostei, viu? Quem sabe um momento aí na minha vida eu vou ter um troço desse aí pra poder andar no... Tá aqui, ó, gente. Fachada da loja. Andar no meu sítiozinho. Não quero ter fazenda, não, gente. Que é muita dor de cabeça. Quer ter um sítiozinho. Uma chácara. É, uma chácara. Tá aqui, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é o de entrada. É o de entrada, né? É o mesmo funcionamento, tá? Motorização é a mesma, chassi é o mesmo. Ele vem com engate traseiro também. Ele não vem, é com roda de liga leve, que eu tenho uma fora, vou lhe mostrar. Ah, entendi. E não vem com guinche. Ah, cara. Ah, tá. Mas a função... Ah, mas o guinche é massa, velho. É. E até pra ele livrar de um... Se você tá fazendo uma trilha, cai no... Aqui a parte do 4x4, que todos são assim, você modifica ele. Aqui ele tá no 4x2. Aí você vai ligar aqui, tá? Se você não quiser, você vai desligar e transformar ele no 4x4. Você vê que fica travado pra não apertar errado, né? Exatamente. Aqui você não... Sim. Então, e ele bloqueia. Poxa, que legal, velho. Rapaz, eu vou comprar uns troços desse aí, viu? Inclusive... Porra! Aqui, esse parafusozinho aqui, que tá aqui junto com a peça do acelerador, é pra você, que se tiver criança pra usar, você faz a redução do curso de velocidade. Ah, que interessante. Entendam? Então, você não deixa ele na potência nem... Ou na potência não, não deixa ele na velocidade máxima, tá? Ó, presta atenção aqui no painel. O curso é cá embaixo, tá? E aqui você só faz apertar o parafuso, ele vai diminuir o curso de aceleração. Ah, entendi. O acelerador é aqui, tá, gente? Acelera assim, ó. Não é como moto, tá? É assim. Assim que você acelera. Aí você tem freio... Dianteiro, freio de mão, freio traseiro. Ah, tá, peraí. Freio traseiro no pé, como moto. Aqui é como se fosse uma moto. Chico, me dá um minuto que eu vou pegar a chave dele, aí você tá ligado. Tá bom, tá bom. E aqui é freio de mão. Inclusive, tá acionado. Agora, tirou. Eu vou mostrar aqui alguns detalhezinhos, enquanto o Lucinho tá pegando a chave. Eu tenho maior curiosidade, sabia? Pronto, pegou a chave. Ó, gente. Ele é muito prático, fácil. Eu vou ligar o quadricigo aqui, certo? Ele já tá ligado aqui, tá no neutro, como você pode ver lá. Se eu for passar a marcha, ele não vai sair do neutro. Tá vendo ali? Vai voltar pro neutro. Eu tenho que apertar o freio traseiro e ele vai engatar a marcha. E aí... Só acelerar. Pra frente não tem troca de marcha. E a mesma função pra ré. Botou a ré, ele vai acender a luz de ré. Vai acionar a luzinha de ré. E aí, é só acelerar. Acelerou lá, vai embora. Legal, legal. E é forte, tá? E eu tô achando o preço bem interessante, né? Pra o que a gente vê de quadriciclo. Exato. E ele possui 4x2 e 4x4, o preço tá mais que justo. Porque às vezes, sem quadriciclo, só tem que integrar 4x2 e 4x4, separadamente. Principalmente pra quem quer trabalhar, né? Quem quer ter um veículo desse pra trabalho. Exatamente. Pra lida diária de uma chácara. Tem gente que, por exemplo, tem quadriciclo velho, antigo, ou até ainda trabalha com animais, e puxa a carretinha, a carrocinha. Sim, sim. Pra botar produto, botar verdura, fruta, tal. Eu fico imaginando tanta funcionalidade. Aqui você vai engatar essa carrocinha aqui. A única coisa que vai ter que puxar é combustível, irmão. Eu fico imaginando as funcionalidades. Por exemplo, se você tem uma pequena chácara, como você falou, colher algumas coisas da chácara, fazer limpeza da chácara. Você pode botar uma carretinha com a parte de entulho, com a chuveira. Com a gaiolazinha, pode ser. Exatamente. Caramba, muita coisa, velho. Muita coisa pra trabalho mesmo, né? É, pra trabalho mesmo. Eu já vi, gente, com quadriciclos desse porte, desse tamanho, dessa potência, tirarem lanchas de dentro d'água, gente. Botar a carreta da lancha. Legal, legal. Muito, muito bom. Agora, eu falo sempre, gente. Tem que ter cuidado, principalmente, de você se fazer comprar para os filhos. Então, você tem que, pelo menos, sentar para conversar com a pessoa que tem conhecimento sobre quadriciclo, principalmente a pilotagem de quadriciclo, porque é um veículozinho que o pessoal usa para brincar, para lazer, mas se torna perigoso em termos de curva. Sim. Quadriciclo não é feito para isso. E como ele tem uma potência mais alta, então a gente tem que, realmente, quando for vender, por exemplo, aqui na Guimarães Motos, na Lider Motos, nós procuramos informar sempre o cliente. Perguntar o porquê que está comprando quadriciclo, para que seria a função, mesmo que não seja do nosso interesse de querer dizer, ah, quero botar ordem no cara, não. É, claro. É mais para... Ele compra para ele fazer o que ele quer, mas vocês estão orientando... A gente tem que dar orientação para o cliente, entendeu? Tem que seguir esse padrão. A curva fechada com esse troço aí, a porta, né? Primeiro que você faz a curva com ele fechada, você tem que passar o seu corpo para dentro da curva. É diferente. Entendi. Então você tem que botar seu peso todo a favor da curva para ele não levantar. Eu achei um custo-benefício interessantíssimo. É muito bom. É da JTZ, né? A JTZ traz, né? É da Riosso. A Riosso, na verdade, é uma marca que, se eu não estiver enganado, porque eu comecei a pesquisar sobre ele, a Riosso é marca chinesa, só que ela está com a fábrica no Texas. Legal, viu? Parabéns aí, JTZ, veio de novo trazendo produto aí com custo-benefício. Gostei, viu? E parabéns aí você que adquiriu aquele lá atrás, o camuflado. Bom, vamos para essa X-Max, que eu adoro essa scooter, cara. E chegou ontem, foi? Sexta. Sexta? Cara, está zero, né? Está zero. Essa moto é 2022. Essa coelha linda. Tem 12 mil quilômetros rodado e ela está para 32 mil. 32 mil? 32 mil. E tem desconto à vista? É só chegar para cá para a gente conversar. Beleza. Tudo aqui é que se conversa. Essa mosca branca aqui? Essa é literalmente mosca branca, 2011, 2012, com 3.060 quilômetros rodado. 11, 12, com 3.060. 3.060, galera. 3.060 rodado. Está toda revisada, inclusive. Qual o único ponto é que não tem ABS? É o único ponto que esse ano ela não tinha ABS ainda. Cara, mas gente, você que gosta de um clássico, você aí que gosta de moto clássica, mosca branca, está aí a oportunidade um pouco. Você vai pegar um raiapão desse aí, 2011, com 3.000 quilômetros rodados. E aqui não é aquela moto que o cara cortou giro, deu cacete não, tá, gente? Aqui é bem diferente, tá? Essa aqui é uma moto que se você olhar em detalhe, não tem nada a falar, né? Tipo, tem um detalhezinho. A única coisa que eu vou falar aqui, que a gente fez nessa motocicleta, foi mandar pintar a alça. Somente, porque estava com os arranjos. Só isso aqui. Exatamente. E ela vai como está, com os escapamentos de Yoshimura, com os sliders, com o Manete, Manoblox. Ela está, o proprietário dela, que ela está aqui em consignação, está pedindo 47 mil. Está bom o preço que você conhece. Está bom o preço, pelo preço da nova, né? O preço que subiu demais, infelizmente, mas ela está com um preço justo. Está com o preço para a moto que é, com o padrão que ela te dá. Cara, mas isso aqui é mosca branca, hein? Galera que gosta de... Os pneus novos, toda uma avisada. Essa aqui está bom. A gente fez uma limpeza completa no corpo de injeção dela. Está toda afiante. E aquele painelzão, galera, deixa eu mostrar. O painel clássico dessa aqui, olha. Painel classicão, olha. Eu já tive fotos desse painel aqui no meu computador, que eu ficava namorando, cara. Já foi meu sonho de consumo uma dessa branca. Exatamente essa aqui, cara. Essa está bonita, essa moto original mesmo. E essa aqui? Aí é uma Boulevard M800, tá? Ela é 2014-15, está muito bem conservada também. Tem alguns detalhezinhos, realmente, de fato, tem, certo? E aí a gente está pedindo nessa moto 40 mil. Mas pode chegar aqui para casa para a gente conversar. Caramba. Está linda, viu? Essa cor saiu algumas unidades, que foi uma cor especial. Está linda. Isso aqui é chamada cabeça de... Como é que é que chama? Ela podia chamar de tanta coisa esse negócio. Cabeça de touro, cabeça de... Eu esqueci como é que chama. Cabeça de balde. Cabeça de balde, isso mesmo. Cabeça de balde, é isso mesmo. Era a cabeça de balde. Eita. Fora pra cá. Vamos pra ali, olha. Tem mais grandona aqui. Essa aqui é uma Vestron 650. Vestron 650 2014-2015, certo? Com ABS. Essa moto está para 36 mil. Ela está na faixa de quilometragem de 25 mil quilômetros. Está nova. 25 mil quilômetros rodados. 36 mil e 2014. E essa BMW... BMW 2019... 18, 19, perdão. Está com 25 mil rodado. Está com... Ela está para 59 mil. Essa é a versão de entrada da AGS. É a Rally, eu acho. Rally. Não, Rally. Acho que vem com mais equipamento. Essa é de entrada mesmo. Essa é a primeira linha. Essa é 850, né? 850. Tá. Ali atrás... Tem uma Vestron 1000. Cara de passarinho. Vestron 1000. 2017. Completinha, né? Está bem completinha. Está com alguns acessórios, né? Ela está com protetor de cárter. Está com protetor lateral. Está com baú. Suporte de alforge. Certo? Essa moto é 2017. Ela está para 40 mil. Ó, está bom. Não, 40 não, perdão. Pera aí. 40 aí. Vem ali, vem ali. Não estou para perder agora. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha ali. Maurício. Eu tenho certeza que a gente vai ficar interessado nessa aqui. Essa Vestron 1000. Essa Vestron está 45 mil. É 23, é 23, é 27, é 28 mil. Valeu, Mauro. Valeu, Maurício. 45. 45 mil. Quantos mil quilômetros, Mauro? 28 mil. 28 mil. Está bom, Mauro. A do lado ali, que eu me atrapalhei, que ela é 2016, 17, aquela está para 40 mil. É a Vestron 650. Tem ABS essa aí? Tem ABS também. Show. Essa versão da cara de dois faróis é só com ABS. Aí quando muda, dá um farol, ela já acaba ABS e encontrou em tração. Entendi. Tá, e essa aqui é a famosa cara de passarinho, tá? Essa moto aqui é muito boa, cara. É. Muito boa mesmo. E aqui, que ano é, 19, né? 19, 19. Novinha, 25 mil quilômetros de rodagem, está muito novinha. Está nova, nova, nova. Três meses de garantia, não é isso? Isso. Câmbio e motor. Show. Vamos agora fechar com as pequenas? Vamos, vamos. Porque tem promoção. Vamos começar com a Shopping aqui. Gente, Shopping Road, 150 cilindradas, freio CBS, partida elétrica, roda de liga leve, completinha a moto. Essa moto está na promoção ainda. Gente, aproveita. Até dia 30 do 12. A gente prorrogou aí até dia 30 do 12. A moto está 15 mil, nós estamos fazendo 14 mil com emplacamento 2022. Você só tem essas três? Eu estou com mais três lá fora, por causa do espaço. Não tem, tem mais. Tem mais umas quatro aí. Mas aqui, repito, ela vai ser... Ela é de 15 mil para 14 mil com emplacamento grátis 2022, tá, gente? Porque se uma pessoa vier aqui fechar a venda com a gente dia 30, por exemplo, a nota fiscal vai sair com a data do dia 30 do faturamento dela, a gente vai conseguir emplacar em janeiro, mas é do ano de 2022. Sim. Isso é para a pessoa não pensar que a gente está dando emplacamento de 2023. Não é 2023, é emplacamento de 2022. E assim, gente, mil reais de bônus, cara. Mil reais de bônus. O emplacamento, a pessoa fala, ah, já está no final do ano, só falta esse mês de dezembro, está barato, por isso vocês estão dando. Sim. Aí vocês esquecem da placa, da mão de obra do despachante. Isso. Licenciamento, que é o primeiro licenciamento. Claro. Você já vai estar economizando aí em torno de... Uns seis, 150, 700 pontos. Com os mil reais de bônus, você já tem mil e seiscentos pontos aí. Exatamente. Vale a pena, cara. DK, é cento ou cento e cinquenta aqui? Aí é cento e cinquenta. Cento e cinquenta é carburada. Ela vem com o novo grafismo, né? Ela completa também, freio de CBS, roda de liga leve, freio a disco, partida elétrica. O painel é em LCD. O painel da Chopper, eu esqueci de falar, ele é analógico ainda. Eu adoro o painel da Chopper, tá, velho? É mais clássico. Esse painel é muito completo. É, completão também. Essa moto também, essa é a carburada, viu, gente? DK 150, carburada. Carburada. Porque ela é muito parecida com a DK 160. Olha o painel dela aqui, ó. Vocês vão ouvir o barulho do ventilador. Mas é igualzinho ao da 160. Exatamente. Ela tá pra quinze mil. A gente tá fazendo quatorze mil, bonificação de mil reais, mais o emplacamento até dia trinta do doce. Boa. DK 160. DK 160 FI. Certo? Essa moto, você pode ver que ela é mais robusta. Você pode comparar aí uma pela outra, que é a DK 150 carburada, que é a DK 160 FI. Ah, eu vi a letra do tanque que tá mais robusta. Ela tá mais robusta em si, a motocicleta, tá? O tanque de combustível, pra quem trabalha todo santo dia em cima da motocicleta e tá em cima o dia inteiro, 16.6 litros. É o maior da categoria. É o maior da categoria, gente. Então, o motor é o motor derivado da DR 160, é o mesmo em motorização. A média de quilometragem por litro, que eu tô fazendo, é 47. E é uma moto mais otimizada pro trabalho, né? Ela vai entregar mais economia. Mais economia. Postura de pilotagem, que a gente chama de ergonometria, né? Você tem uma ergonometria melhor pro piloto, você cansa menos do que uma moto com guidão baixo. A postura que você fica sentado também. O banco, ele é potencializado justamente pra pessoa que vai trabalhar o dia inteiro em cima da motocicleta. Meus inscritos que compraram essa moto, eles estão deixando, inclusive, nos comentários a satisfação deles. Aí, meus inscritos que já compraram o DK 160, deixa aí no comentário, pra que outras pessoas possam ver que vocês estão satisfeitos com a DR 160 e a DK 160. É a mesma motorização, gente. Sendo que lá é mais esportiva, é uma moto mais top, vamos dizer assim, em termos de acabamento e algum outro material que é utilizado na moto. E aqui é uma moto pro dia a dia mesmo. Eu tô pegando pra testar na quarta ou na quinta-feira, vou ficar com ela alguns dias. Você vai gostar da moto. Eu já gostei da 150, eu não lembro. Aqui só é a DK 150. Eu ainda tenho na casa duas unidades da DK 150 AFI. Injetada, né? Injetada. Que é essa vermelha e aquela pretinha. Tá com desconto? Não. Essas não estão com desconto. Essa aí tá pra 15, 700. Mas, gente, se quiser me fechar, venha que a gente senta com o seu Guimarães, conversa, vê que aqui preço a gente pode chegar. A gente já não falou o preço da DK 160. A DK 160 também tá na promoção, viu, gente? Desculpa aí o lápis. Eu já fui logo puxando. A DK 160, ela tá por 17, 600. Ela tá com bonificação de mil reais, vai pra 16, 600. Com emplacamento grátis também, até 30 do 12. E essa injetada, que é a DK 150 injetada, tá quanto? 15, 700. Não tá na promoção, viu, gente? Praticamente mil reais de diferença, né? É mil reais de diferença. Não tá na promoção, tá? Mas venha pra cá porque a gente conversa. Pra fechar, vamos lá pra DR? Vamos pra DR. DR Master Ride. Ah, é. Tem a... A Master. A Master. Cadê a Master? Tá ali. Inclusive, eu tô testando uma. Rapaz, eu gostei, cara. Sabe o que eu gostei mais dela? Ela é só um pouquinho mais baixa. Você tem que ter uma... Cara, é. Eu falei isso. É como ela tem o cavalete central... Protege. É, cara, mas ela dá umas arrastadinhas, né? Porque ela é mais baixa. É, porque na verdade, se você parar pra olhar ela e uma Chopper, você vai ver que o interest dela é um pouquinho mais comprido. É. E ela é mais baixa. Ela arreia um pouquinho mais. Mas deixa eu falar uma coisa. Isso aqui, velho, é uma delícia. Isso aqui é um encosto, né? Como é que o banco me partiu de dois níveis, mas ele acabou virando encosto de lombar, cara. Exato. E ajuda você a manter sua conta certa. É, cara. E eu achei o centro de gravidade dela melhor do que o da Chopper. A Chopper é muito levinha. A Chopper é mais pro dia a dia. Cara, eu gostei dessa também. Só que é o seguinte... O dessa aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ela tem as remédios laterais. E o matacachorro que vem com ela, que é o matacachorro um pouco maior. É. Então você só tem que ter... Eu achei... Eu falei isso no vídeo que eu tava vindo pra cá. Eu falei exatamente que ela tem... Você tem que tomar cuidado um pouco no trânsito, mas cara, não se tive dificuldade nenhuma. Não, dificuldade você não vai ter. Gostei do torque. Gostei do torque dela. Ela tem um torque muito bom. Eu tinha um preconceito que o motor não ia empurrar, porque é muito pesado. Ela é bem mais pesada do que a Chopper. Ela é mais pesada do que a Chopper. Pelo menos os 10 quilos. Caramba. Mas show. É impressão só. É impressão. Porque na cidade, que a função dela tá, gente? Usar na cidade. Me atendeu super bem. Mostrei no vídeo, dando as chamadinhas. É bom. O torque. Cara, muito bom. Essa tá com promoção de mil, né? Tá com promoção de mil reais de bonificação de mil. Não tem clacamento, tá, gente? Mas tá com promoção de mil reais de bonificação. Tô usando, tô testando, ó. Tá saindo por R$17,300, viu, gente? Tá na pressão essa moto. R$17,300, já com desconto, né? Já com desconto. Vamos agora pra... DR-160. Gente, DR-160 eu tô com pouquíssimas unidades, viu? Essas motos aqui eu tenho um... Essas seis que estão aqui no salão e tenho mais duas lá fora. São oito motos só pra venda. Ela não tá na promoção, tá? Essa moto ela tá pra R$2700. Venha pra cá, pra empresa, que a gente senta e conversa. A gente vê um preço melhor. Tem negócio, galera. Viu? Agora, fim de ano, é hora de comprar, porque tem desconto. Ó, retroiluminado, completinha. Já vem com chave codificada. É uma moto espetacular, tá, gente? Eu testei, gostei. É uma esportivada. Essa eu andei também, gostei muito dessa moto. Eu gostei. Suspensão invertida. Mono amortecimento, monochoque na traseira. Freio CBS. Uma coisa que eu gostei muito dessa suspensão invertida é exatamente como ela copia bem, né? Ela faz a leitura muito bem na sua. Muito, muito legal. A função da bengala invertida é justamente essa. A leitura do asfalto. Uma moto que a gente esqueceu é a NK, viu? Cadê a NK? Tá ali. Ah, é? Fomos falando da NK, cara. Tava ali. Você vendeu tudo? Ah, mas só tem essas três unidades aí. Ah, por isso. Porque tava ali, tinha mais, né? Tinha mais. Gente... Tá saindo muito pra trabalho, né? Tá saindo pra trabalho. Tem gente que tá levando pro interior pra pegar a estrada de chão, por exemplo. Trabalhando na roça. E eu gostei muito porque além de ter a segurança do ABS, o acabamento dela acaba sendo superior do que uma Crosser, por exemplo, que também tem ABS. Exatamente. Gente, o acabamento dessa moto é superior, tá? Isso. E ela tá na promoção também, tá, gente? Até dia 30, ela vai ficar de R$19,200, R$18,200 com o emplacamento. Ó, deixa eu mostrar aqui em relação ao acabamento. Pra vocês verem que não é pilha minha, olha só. Acabamento dos punhos melhor. Ó, prende e amarra. Sempre eu falo, e amarra não aprende, ó. Tá aqui, ó. Tipo aviação, tá? Tem USB. USB já prontinho. Nada de tomada 12 volts. Ah, tomada 12 volts, chega melhor. Bicho, eu prefiro mais essa praticidade. Botei aqui um suporte celular, já foi. Tô trabalhando, entendeu? Palhazinho completo também. Completo, marcador de marcha, completinho, 100% digital. E você já vem... Bagueiro já prontinho, ó. Aqui você só bota o suporte do baú. Você só bota o suporte do baú. Bem acabada, sabe? Eu adorei. Curti demais a posição de pilotagem. Gostei da ergonomia dela. Passei um fim de semana com a Tiguimarães. Cara, gostei. Tá quanto ela mesmo? Ela de R$19,200. Tá por R$18,200 com o emplacamento. Tem uma que a gente não pode esquecer, que é a Lindinha. A Lindinha. Recebi, ainda tá na caixa montando aqui, são seminovas, sabe, gente? Só pra gente tomar com uma calça. Tá na promoção também. R$14,200 pra R$13,200 emplacada. A gente não perde essa promoção. Ó, a NK eu só tenho três unidades. Acabando essa, eu vou pedir mais, mas não vai chegar pra promoção. Lind, eu recebi seis unidades sexta-feira. Como você tinha dito na semana passada. É. Eu recebi seis unidades na sexta-feira. Só tenho cinco agora, que já foram vendidas. Já foi vendida uma. Certo? Vai acabar e não vai prorrogar mais a promoção. Essa é a promoção de fim de ano. Lucinho, quem quiser comprar, forma de pagamento e contato. Trabalhamos com financiamento, com sócio, cartão de crédito em 18 vezes com juros da máquina. Cartão de crédito, crediário em até 36 meses com juros do cartão. Certo? Aceitamos carta de crédito também de banco, de outra concessionária também a gente aceita. Não tem problema nenhum, viu, gente? É só chegar aqui e vem conversar, fechar negócio com a gente. E a gente entrega a moto no prazo mais ou menos de cinco a sete dias. O WhatsApp? 971, desculpe. 984076680. Lucinho, obrigado. Um beijo pra você. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo de bom pra você e pra família mesmo. E um beijo pra vocês todos aí. Eu ainda vou falar com vocês, mas... Feliz Natal pra vocês, viu, gente? Tudo de bom. É a última vez que o Lucinho fala com a gente. Pra vocês, pra família. Um ano novo repleto de felicidade, sucesso e saúde, que é o principal. É o que a gente mais precisa. Beijo. Beijo. Beijo pra você e sua família linda, viu, Lucinho? Você também. E, gente, esse cara aqui é legal pra caramba. Eu vi sua filha pagando a conta, viu? É verdade. É verdade. Que não, viu? Gente, eu vou deixar essa homenagem aqui ao meu amigo Lucinho, Maurício e a todo mundo da Guimarães, mas eu fico muito feliz de estar aqui, velho. A galera gosta. O pessoal se amarra quando a gente mostra a plantação de moto. É uma coisa muito natural. É um vídeo longo, mas o pessoal curte, velho. É, a gente faz as nossas brincadeiras pra divertir um pouco também, mas no fundo, no fundo, tem muita seriedade, viu, gente? A gente fala aqui brincando, mas a gente quer o bem de todos. Não quer falar mal de nenhuma outra marca, a gente não fala. Você pode reparar que a gente não fala sobre isso. A gente... Quer dizer, Chico fala, eu não. Jura me pega, eu tô agora, você briga com todo mundo, velho. Aí a gente tenta passar o que a gente tem de melhor aqui de conhecimento das remotas pra vocês, pra vocês ficarem mais antenados. Mas se chegar aqui pra nossa casa aqui, vão ser sempre bem-vindos. Portas abertas pra todos. É só chegar aqui pra conversar comigo, com o Maurício. Vem até com o Chico também, não tem problema não. Traz essa mala pra casa pra vocês. Um beijo, pessoal. Um beijo pra vocês, gente. Valeu. Obrigadão. Tá aí, ó. Plantação. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau.